O que é o arquiteto e urbanismo? Como prédios, conjuntos e cidades. Arqueólogos, antropólogos, sociólogos, historiadores, museólogos e restauradores trabalham em outros campos do patrimônio histórico, cultural e artístico. Cada um faz a sua especialidade, condizente com sua formação. Não tem sentido afirmar que eles estão impedidos de exercer suas atividades por causa do CalBR. O patrimônio é um campo onde atuam profissionais das mais diversas áreas. Aos arquitetos e urbanistas, cabe o patrimônio material construído. Apenas isso.